E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Tamo com mais um vídeozinho PVP, maluco, maroto, esperto e malaco de Dark Souls 3 Tirando aquela chifra nervosa, semi-maravilhosa, nas arenas de duelo de mortes vivos de Firelink Shrine Tô jogando aqui no PC, personagem da vez, ele mesmo, o Vitão de vocês Estamos no SL 120, com vigor em 40, fortitude em 40, a vitalidade em 13, força em 16 É o mínimo necessário pra empunhar a espada katana do dia de hoje, a Chaos Blade e a destreza em 60 Porque a Chaos Blade, a lâmina do caos, ela tem a pura destreza build como o coraçãozinho que bate nela, com certeza Porque escala S em destreza, a melhor possível, tem o efeito adicional de 35 de sangramento E nessa configuração vamos ficar com 446 de dano total da arma É muita coisa mesmo, escudo alvo abençoado mais 10 na mão esquerda A joia abençoada é bem importante usar na arma secundária, da mão esquerda na verdade Porque cada vez que eu acerto um golpe no meu inimigo com a lâmina de caos, eu perco um pouquinho do meu HP E o escudo com a joia abençoada vai dando uma regeneração de HP conforme o tempo Muito bom Tô com elmo oriental, armadura de lape, manoplas de favor, perneiras orientais pra ficar semi-samurai Anel de clorante mais 3, favor mais 3, anel de vida mais 3 E o anel de leão que fortalece contra golpes perfurantes O que que interessa aqui o anel de leão? Golpe perfurante é a corrida R1 E segurando em uma mão a espada o R2 É aí que a gente vai ter o funcionamento desse anel Quando a gente acertar um contra-ataque Tá certo? Vamos lá meu povo e minha pova Vamos aqui cumprimentando o primeiro adversário Kurohana Grande Kurohana Bora lá Fez até um brinde Demorou, vamos aí, vamos brindar Eita nóis Chamou pra perto, tacou um monte de chama negra Bicho é brabo Eu tô indo, é na weapon art mesmo Derrotado Kurohana Boa primeira luta Seguinte pessoal Eu tô fazendo um teste aqui Eu estou com o ar-condicionado ligado na potência baixa E aí se vocês se incomodaram com algum barulho do ar-condicionado até agora Deixem nos comentários Se você não se incomodou Deixem nos comentários também Eu vou mudar aqui pra função ventilador Pra não fazer esse barulho Porque vai que tá fazendo barulho e tá incomodando vocês Não é verdade? Pera aí Opa Quase me matei aqui Quase quebrei as minhas costelas Pra conseguir desligar Esse ar-condicionado pra mudar a posição da chavinha ali Sem me levantar Foi difícil, viu? Tive que fazer praticamente o contorcionismo aqui O negócio tá louco, pessoal Esse calor Eu tô querendo gravar com o ar-condicionado ligado Só que eu acho que o barulho fica alto Depois eu vou dar uma ouvida aí Deixem suas opiniões Não esqueçam Bora pra segunda luta Aqui no telhado de Lothric Eita nóis Wanderer É um cara todo rosa Roxo Sei lá que cor que é isso aí É cor de slime Bora lá slimezinho O que que é isso? Eu não tô entendendo Qual é que é desse cara? É um cara estranho É, ele toma bastante hit Aqui das minhas investidas Oxê Como é que eu tomei dois golpes seguidos assim? Que loucura é essa? Ele é muito maluco Que estilo diferente de gameplay, não? Esse aí sabe o que faz Vamos aqui pra cima Ele tá só de cuequinha Poxa, cara É sério isso mesmo? Você tá jogando sério Ou você tá brincando comigo? Ele só vai ficar andando pra trás, né? Não vai fazer nada no final das contas Ah, vá Sugou 717, meu hit Isso é muita coisa Ah, dá pra ele ter tentado o backstab Vacilou Tentasse o backstab Que ele teria me matado Que luta ridícula Ganhamos do slimezinho O cara tava rosa Como é que eu vou entender Um bicho desse? Me fez dar uma volta Nervosa Aqui nesse mapa Tudo isso Pra acontecer uma coisa dessa É por isso que Muitas vezes Eu acabo gravando O vídeo editado Porque tem várias lutas Assim Que ficam bizarras Ficam demoradas E aí Eu acho que no final das contas Fica chato Mas na verdade Não é tão chato assim Porque você vê como Os jogadores São de palhaçada De vez em quando Boa luta Boa luta Não sei como é que eu ganho Uma luta dessa Porque normalmente Eu perderia paciência Se eu não estivesse gravando Eu acho Bora lá Vatrak Vatrak Já vou começar Atacando minha biriba Como não? É um parryador Errou o parry Isso é bom pra mim Vai tentar parry de novo? Não Não vai não Aí deu pra acertar Mais uma apple artada Linde bela Tentando dar parry Na minha apple art Sem sucesso nenhum Vou tentar dar um parry Aí nele também Uh Quase cheguei Recuperar minha mana Boa Uh Foi buscar A apple art das katanas É a rainha Do Roll Cat O que quer dizer Roll Cat Quando você consegue Pegar O cara no final Da roladinha É É muito bom Isso aqui Vai longe pra caramba E é difícil de acertar O tempo Boa luta Eu tava afim de dar um parry Na roladinha R1 dele Na verdade Mas Eu acho que ele percebeu Essa minha intenção Pelo jeito que eu comecei a lutar Eu comecei a lutar Estranhamente Mais na defensiva Só esperando a hora certa E ele parou de fazer esse movimento Então eu creio que ele entendeu A minha intenção Soube ler o momento E a espada que ele tava usando É a minha preferida É No quesito Fashion Souls É Aquela espada do Príncipe Lorian Da hora demais Opa Cosplay da Bruxa de Fogo Diretrio Dookity Of Ash Tá certo E aí Queridão Beleza Vambora Opa Isso aqui segue as pessoas Estamos com um certo lag Legal Um Pyromancer Estilo Bruxa de Fogo mesmo Loucura Mais um golpezinho bem dado Ele não tá com muito HP Vamos ver Qual é que é desse cara Ih rapaz Quase mais um Rollcat Bonito Pô Queria recuperar A minha mana Obrigado Sacanagem Esse negócio Sempre fica me pegando Esse foguinho Que veio pelo chão Eu tenho que dar Uma roladinha mesmo Eu tenho que esquivar Pra fugir disso Não tem como Fugir simplesmente Indo pro lado Igual Acontece com a chama negra A Pyromancia Dark Eu achei que dava E tomei todos os hits Brincadeira De uma coisa dessa Bom Mas eu não vou sossegar Enquanto eu não acertar Um Pyrrizinho Com a Katana Na minha opinião Uma das coisas mais estilosas Que tem no Dark Souls 3 É o Pyrrry De Katana Sem dúvida Quem inventou isso aqui Merece os parabéns Quem teve esse insight E aí Queridão Se o Blood Rain Que isso É aquela espada Lâmina gêmea De Guardião de Tumba Que a gente gosta tanto Vixe marola Não tá com muita resistência não Mudou agora para A nossa Foice De Corvia Quase morreu Não pode tomar mais nenhum hit Ih Morreu na faca de Guardião Forte abraço Pô Não sei o que aconteceu Com esse cara Ele tava meio desconcentrado Eu acho Provavelmente A gente pegou só No contra golpe O tempo todo Por isso que é bom Essa Katana aqui Ela não é tão Longa Ela não é a mais longa Que tem no jogo Igual a vara de Sekar Que é Tem alguns Uns 10 15 centímetros a mais Mas ela Eu acho que é a segunda Katana mais longa Logo Eu tenho uma vantagem Bem grande No quesito Do alcance Muitas vezes O cara acha que Não vai pegar meu golpe Mas acaba pegando Isso é bem legal Dessa Katana aqui Sim Brad Não Brad Sacou Vou começar atacando o Miriba Aí Começamos Veio pras costas Violentamente Tentou me aparar Duas vezes Achei que ia tentar De novo Não tentou Tentou aparar Minha faca de guardião Boa Dessa vez Ele conseguiu Deve tá com uma Joia de causa Aí Olha o de fogo É Boa Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Será que eu vou tomar Outro parry? Tomara que não É um risco Que a gente corre Aê É O parry dele foi muito bom Por ele não soube Continuar dando Aquela pressão É bem fácil De aparar Esse movimento Do R1 Da Weapon Art Principalmente Quando a pessoa Fica spamando Igual eu fiquei Spamando agora Eu dei todas as condições Para ele fazer O aparamento Posso tentar Dar uma enganada Melhor nele Também Ficar dando Umas voltinhas E só soltar O botão Mesmo na hora Que eu quiser Que eu souber Que eu não vou tomar O parry Mas deu tudo certo Provavelmente Aquilo ali Não era uma adaga De caos Se fosse uma adaga De caos Juntamente com 30 de inteligência E fé Eu teria morrido Com certeza Mas eu acho Que era uma adaga De fogo só Aí não deu Tanto dano Assim quanto Poderia Bela luta Bela luta Vamos agora Para a próxima Eu estou querendo Acertar Aquele aparamento Loser Mentira É nada Não mente Para mim não Cara Sei que você Não é loser Espada grande De farron Essa é boa Se ele tentar O combinho Dele até o final Quem sabe Eu consigo Um parry Aqui nele Quase Opa Perigou 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 Uma facinha De guardião Na hora Exata Interrompendo Assim A sua Dancinha De break O pessoal Chama isso aí De break Dance A espada Grande De farron Boa Boa luta Hein pessoal Boa luta Será que eu consigo Fazer um vídeo De 20 minutos Ao vivo Eita Faz tempo Que eu não gravo Um desse Vamos lá Seja o que Deus quiser Isso é rapidão Kiran Grande Kiran Oxê Por que tomou essa Não entendi Uh Quase um parry Boa Tá usando Ah É a Cimitar Pô legal demais Estilo do cara Esse aí Joga bem Talvez tenha pouca chance Contra ele Vamos ver Só fica mantendo A distância Pra me atacar Na hora certa A arma dele É bem rápida Opa Defendeu Aí na hora errada Estamos praticamente Empatado Ele usa técnicas Distintas Difíceis Olha só que ninja Da hora Cara É sempre Imprevisível Tá Vamos ficar aqui Até que dia Boa Bela trocação Ótimo Uma luta Contra Kiran O coração Até bateu Mais forte Isso que Adversário Bom Se utilizando Aí de todas As técnicas Mais avançadas Do PVP Confesso A vocês Que eu não sei Usar todas Essas técnicas Não Que ele estava Usando Eu só Fiquei Catimbana Mesmo A minha Estratégia Foi Não deixar A estratégia Dele Funcionar Mantendo um pouquinho De distância É bem legal O que ele estava Fazendo Ele dava Uma volta Para trás Na pirueta Depois Um backstab E um golpe De R1 Coisa louca É mesmo Vamos para a última Peleja Do dia DS3 Melhor Que Remastered Tendi Ué Vai para onde Bicho Você vai Ficar dando Volta Aí Oxê Deu uma espadada No nada Que bom Que bom Que não pegou Em mim Não estou Entendendo Qual é Que é Desse Cara É What Faz a Roladinha R1 Vai Pelo amor De Deus Nada de Parry Nenhum Parry No dia De hoje Infelizmente Não consegui Acertar Nenhum Mas Tudo bem O que importa É que a gente Viu Que o dano Dessa arma É simplesmente Incrível É uma Katana Com um dano Enorme Apenas 60 de Destreza Já fica Desse jeito 16 de Força Para Usá-la Em uma Mão Também Aí fica Show de Bola Beleza Pessoal Então é Isso Eu espero Que vocês Tenham gostado De verdade Deste Vídeo Desse Episódio De PVP Se gostou Não esquece De apoiar O canal Deixe o Joinha Deixe o Favorito O Comentário Bonito E se Inscreve No canal Se ainda Não está Inscrito Nosso Querido Lindo E Belo Vitinho Vai Ficando Por Aqui E Embora Até Tchau